Profissionais de destaque nas mais diferentes áreas de atuação que prestam relevantes serviços à capital foram homenageadas no Dia Internacional da Mulher. O evento promovido pela Câmara Municipal de Terezina reuniu autoridades políticas do Estado. Vim aqui me somar essa homenagem da Câmara Municipal às mulheres do Piauí, às mulheres que vivem aqui e que se destacaram e mereceram essa honraria por parte dos vereadores de Terezina. São mulheres guerreiras, eu digo que é uma homenagem justa, sabemos dos avanços que o país tem tido em relação às mulheres no mercado de trabalho, no parlamento, sabemos que ainda é muito ao que se avançar, mas é uma justa homenagem a essas guerreiras que fazem do mundo um lugar melhor de se viver. A gente comemora, a gente recebe flores e aqui nesse momento a Câmara homenageia mulheres. A Giovana Gaioso está sendo homenageada, que é a diretora da ADH, pelo vereador Venâncio Cardoso e eu vim aqui para atingir a Giovana, que é uma mulher guerreira. Nessa edição foram 31 homenageadas, entre elas a tabeliã aposentada e viúva do ex-deputado Temístocles de Sampaio Pereira, dona Anatália Sampaio também recebeu o prêmio Mulheres de Destaque 2017, com homenagem proposta pelo vereador Zé Nito. Eu estou recebendo com muita alegria e um pouco de orgulho, inclusive porque o vereador Zé Nito, ele é como, o Temístocles chama ele de irmão, então ele é da nossa família, é um homem de bem, um professor nato e que trabalha e se dedica por Teresina. A dona Natália, ela representa muito bem a mulher brasileira, a mulher do Piauí. É um exemplo de mãe, é um exemplo de uma grande profissional, uma tabeliã concursada, é um exemplo de esposa, é um exemplo da fé, de forma que a dona Natália, ela preenche todos os requisitos para receber esta homenagem. Quem também prestigiou a sessão solene, totalmente dedicada às mulheres, foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temístocles Filho. Minha mãe é uma das homenageadas. A gente fica feliz quando o vereador Zé Nito fez essa homenagem para ela e ela simboliza, com certeza, milhares de mulheres no estado do Piauí, do mesmo jeito que todas as que foram homenageadas nesta noite. A secretária de Educação, Regiane Dias, e a promotora Amparo Paz, reconhecida pela luta em favor dos direitos da mulher, também foram homenageadas e receberam flores e uma placa durante a cerimônia. É uma honra muito grande, sendo indicada aqui pelo nosso grande vereador Deolindo. Acho que só aumenta a responsabilidade para a gente continuar fazendo um trabalho digno, à altura realmente da expectativa da população do estado do Piauí. E é isso que eu tenho pautado em toda a minha conduta de trabalho. É muito gratificante e nos motiva a continuar a nossa luta, que vê o nosso reconhecimento pelo nosso trabalho. E eu dedico essa homenagem a todas as mulheres de Teresina e do Piauí, do Brasil, que são mulheres que lutam desde a hora que amanhece até a hora que anoitece. Então, é um reconhecimento a todas nós mulheres e o reconhecimento do nosso trabalho, do Ministério Público.